Palestrante, Eric Musart Fonseca dos Santos. Doutor Eric é graduado em Computação, especializado em Análise de Dados e Deep Learning. Egresso do Deep Learning Summer School da Universidade de Montreal, no Canadá. Auditor e cientista de dados no TCU, lotado no Centro de Pesquisa e Inovação, onde atua no Programa de Capacitação dos Auditores e Análise de Dados. Fundador do Grupo de Estudo em DL de Brasília, Congrega Centenas de Voluntários para Capacitação, Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Colaborativos em DL. Com a palavra, doutor Eric. Muito obrigado pelo convite, todos os organizadores, especialmente a doutora Rita Nolasco. Então, também tenho que agradecer o palestrante anterior, o doutor Paulo Henrique, por já ter introduzido alguns dos temas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o tema Transparência e Auditabilidade de IA. Todo mundo está ouvindo falar de IA, mas como a Transparência e Auditabilidade é relevante quando se considera aplicações de IA. Eu imagino que todo mundo já deve ter tido alguma experiência de interagir com o banco, com o aeroporto, pedindo uma coisa específica e o seu interlocutor dizer, olha, não vai dar, o sistema não deixa. E ali, naquele momento, você tirou totalmente o poder de ação daquele seu interlocutor. Na verdade, o sistema está acima de toda e qualquer regra. Se ele te disser, olha, não funciona, acabou, não tem recurso, pelo menos não naquele momento. Mas em outro sistema, vamos supor que você esteja pegando o Waze, e ele te indica uma rota que é diferente daquela que você usa normalmente. Você vai confiar nele ou não? Você vai sair da sua rota que você está conhecendo e vai pegar esse caminho estranho que ele está sugerindo? Talvez você vai confiar na sua experiência, você vai descobrir que tinha uma obra gigantesca, bloqueou aquilo ali tudo, você vai perder algumas horas. Se você tivesse seguido a indicação, você teria evitado isso. Mas é o inverso. Vamos supor que ele tinha te mandado para um outro caminho. Mas será que ele te mandou porque aquilo ali era a melhor decisão para você? Ou como é que ele faz, por exemplo, para saber o nível de engarrafamento de diversos caminhos? Uma das formas é que, de vez em quando, ele pega alguém e sacrifica, diz, olha, vai para lá. Com isso, ele consegue avaliar o nível de engarrafamento daquela via alternativa. Ou seja, aquele conselho que a IA está te dando é a melhor possível? É aquele que está no seu interesse? Ou é no interesse de quem controla a IA e está tentando usar aquele experimento para descobrir qual é a melhor rota naquele momento? Todas essas questões podem ser parcialmente, digamos, endereçadas pelo lado da transparência e da auditabilidade. Então, vou tentar acelerar devido à relevância dos colegas que apresentarão depois de mim. E vou falar muito rapidamente dos mínimos fundamentos de como funciona a IA para, com isso, entender os limites daquilo que é possível não fazer com meio de auditabilidade e transparência. Então, primeiro, por que a IA é importante? Eu imagino que vocês já devem saber que IA está com um crescimento gigantesco na sociedade e na economia. Eu tenho vários dados que mostram isso, que mostram o impacto esperado da IA no crescimento econômico, nos ganhos de competitividade em nível internacional e entre empresas, pelo fato de ela estar influenciando a parte de escala, velocidade, redução de custo e customização ou personalização. E tem um ritmo de crescimento que é um tanto anômalo. A estimativa é que, nesse período de 2018 e 2022, o crescimento de investimentos na área de IA vai estar em 38% ao ano. É muito raro você encontrar uma taxa tão elevada e com a sustentação no tempo. Além de que, tem uma aplicação em praticamente todas as áreas, inclusive, obviamente, o judiciário. Então, o que é inteligência artificial? Você pode vê-lo, pelo menos, com três aspectos. Um, ele tenta replicar propriedades cognitivas que são, normalmente, estritamente humanas. Ou seja, coisas que qualquer ser humano você pressupõe que ele é capaz de fazer e que uma máquina, normalmente, ela não faz. Aí, por exemplo, a parte lógica, a parte de compreensão, aprendizado, raciocínio, planejamento, criatividade, resolução de problemas. Um outro aspecto é a ideia de, algumas tarefas que nós fazemos são muito repetitivas. E aí você conseguiria, então, fazer com que a IA te substitua na realização daquela tarefa mais simples. E, finalmente, a IA é uma solução para o problema de crescimento exponencial da quantidade de informação. Você não tem como, por exemplo, acompanhar a publicação de novos livros na sua área, a proliferação de livros, de artigos científicos, matéria jornalística. É muito difícil você acompanhar, inclusive, a sua área específica. Com a IA, você consegue aumentar a escala da absorção de informação. E, com isso, gerar consequências automáticas que seriam muito difíceis para um único ser humano fazê-lo. Mas, então, aqui eu vou mostrar um esquema extremamente simples, mas que vai dar para fazer uma série de induzir várias propriedades desses sistemas. Nessa caixinha aqui, ela representa o que seria a programação clássica, tradicional. Aquilo que toda pessoa que aprendeu a programar normalmente faz é isso daqui. Ele recebe na entrada um conjunto de dados e de regras. A regra é aquilo que o programador escreveu, que seria o código de programação. Então, esse código de programação vai comandar a máquina sobre como utilizar aqueles dados para produzir o resultado que o programador espera. Então, você pode ver que, nesse esquema, o gargalo está na criação da regra. Porque isso exige um conhecimento especializado do programador. A forma de fazer machine learning, que é um dos aspectos de IA que está gerando mais resultados, ele inverte essa equação. Ele faz com que você dá como entrada para o sistema os mesmos dados que você dava antes, mas, além do dado bruto, você dá o resultado que você espera. E ele vai gerar para você as regras. Essas regras, nesse caso, não são chamadas código de programação, são chamadas modelos. Elas incorporam, dentro da sua própria estrutura, o que fazer para toda a possível variação de dados de entrada. Então, o que você está fazendo nesse segundo caso, na verdade, chama-se um treinamento. Você está ensinando à máquina aquilo que você deseja por meio de exemplos. Por exemplo, você dá as características de um processo e você diz, nessas características desse processo, o que eu quero como decisão será o acolhimento. Aí eu trago um outro processo com outras características e eu ensino. Nesse outro caso, o que eu quero é que haja, sei lá, uma recusa. Então, você vai passar uma grande quantidade de exemplos, sem nenhuma teoria subjacente. E a máquina vai ver todos esses exemplos e ela vai, por si só, identificar os padrões estatísticos que permitem relacionar as características de cada um dos exemplos ao resultado que você espera. Essa segunda fase, enfim, esse segundo quadrado aqui, seria a fase de treinamento. Uma vez que esse modelo está treinado, você usa, de novo, no esquema tradicional da caixa azul, que seria da inferência, em que você usa essas novas regras que foram geradas pela própria IA, com novos dados, e ele vai gerar um novo resultado que se parece com aquilo que você espera. Beleza. Então, só um destaque, essa fase de treinamento é a fase que é muito custosa, que exige muito processamento e muitos dados. A fase de inferência é muito barata. Isso traz uma série de consequências. Você pode, por exemplo, gerar vários resultados. O que, para um ser humano, se eu dissesse para você, pegue um processo e julgue-o por cinco julgadores. Você vai ter cinco vezes o esforço de fazer um julgamento. Com a máquina, não. Você vai ter um esforço gigantesco de treinar o algoritmo. Mas, uma vez que ele está treinado, se pedir para ele julgar um caso, dez casos, mil casos, é praticamente de graça, comparando com o custo de fazer o treinamento. Então, quais são as consequências disso? Então, se você for comparar novamente as regras geradas pelo programador e as regras geradas automaticamente pela IA, há uma diferença em nível de complexidade. Em geral, coisas relativamente simples. Você tem um programador que é capaz de sintetizar o passo a passo necessário e descrever para a máquina o que ele tem que fazer. Uma das razões pela qual nós usamos o machine learning é que o procedimento que você precisa fazer para fazer a transformação entre o dado de entrada e o resultado que você quer é tão complexo que você não consegue explicitá-lo. Você não consegue dizer, por exemplo, uma sequência de passos. Faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa. Cada um desses passos pode ser tão complexo que você não consegue descrevê-lo de uma forma atômica. Uma das soluções de fazer isso é jogar isso para a máquina. Mas, então, os modelos que, em geral, são criados pelo machine learning são tão complexos que você não consegue entendê-los. Você consegue fazer como uma autópsia que consegue fazer uma incompreensão parcial dele, mas não em detalhes. Por exemplo, um modelo que faça reconhecimento facial. Como é que você descreveria para uma máquina burra como é que você reconhece o seu melhor amigo? Você vai dizer o quê? Olha, ele tem esse jeitão, ele tem dois olhos, beleza, todo mundo tem. Ele tem uma pele um pouquinho mais escura, uma orelha um pouquinho maior, mas vai ter um monte de outros casos, além de que ele vai poder ver aquela mesma pessoa na perspectiva. E, ainda assim, você quer que o algoritmo seja capaz de reconhecê-lo. Na prática, o que o algoritmo vai criar como regras para poder reconhecer essas pessoas é tão complexo que, mesmo a pessoa que treinou o algoritmo para que ele fizesse esse ajuste, não vai ser plenamente capaz de entender o passo a passo das transformações que o algoritmo está fazendo para fazer uma classificação de boa qualidade. Mas o fundamental é que, no final, ele esteja acertando. Então, aí entra o primeiro problema, que é essa oposição que existe, em geral, entre o nível de desempenho que você quer do algoritmo e a sua interpretabilidade. Em geral, você vai ter alguns modelos muito simples. Quem se lembra de ter estudado estatística em algum momento vai me falar de regressão linear. É um dos modelos estatísticos mais simples, em que você tem que... Todas as suas variáveis de entrada são multiplicadas por valores fixos e somados. Ou seja, é um modelo linear simples. Isso aqui é bem fácil de entender. Mas se o problema que você está tentando resolver for um problema muito simples, uma regressão linear pode dar conta. Mas se for um problema muito complexo, como, por exemplo, reconhecer a face de reconhecer as pessoas pela sua imagem, se você usa um modelo linear, não serve para nada. A qualidade gerada por isso, ela é totalmente defasada em relação à complexidade do problema. Quando o problema é muito complexo, não adianta botar um algoritmo simples. E se você põe um algoritmo complexo, você também não vai entendê-lo. Então, em geral, você tem que fazer esse trade-off entre a capacidade de entender um algoritmo e o desempenho dele. Obviamente, para tarefas simples, algoritmos simples resolvem. Um outro problema é, dado que você usou um algoritmo complexo, e ele tomou uma decisão que pode ser, inclusive, acertada, e você consegue medir a qualidade de acerto daquele algoritmo. Ainda assim, o que você deseja é que os usuários desse sistema, ou as pessoas para quem uma decisão automática foi tomada, que ele consiga ter confiança de que a decisão foi adequada. Uma das formas intuitivas de nós termos confiança em alguma coisa, em alguma decisão que não foi tomada, é se essa decisão vem em conjunto com uma explicação que traz os seus fundamentos, a sua mecânica, de tal forma que você entenda como a decisão foi tomada. Ainda que você discorde o resultado, se o processo da tomada de decisão foi compreendido e for razoável, você pode dizer, tudo bem, a minha expectativa não foi atendida, mas parece ser uma decisão razoável. Mas se o processo de decisão foi tão complexo que você não consegue gerar uma explicação, como é que você faz, então, para gerar confiança do usuário que aquela decisão é adequada? Ou como é que, por exemplo, você permite que ele recorra de uma decisão automática se ele não entendeu os fundamentos que levou a essa decisão? Esse é um outro problema. Então, tem diversas abordagens para isso. A LGDP, ela já prevê explicitamente o direito a uma explicação. Então, se tem um sistema que toma uma decisão automática que afeta os seus interesses individuais, você poderia, sistematicamente, pedir que, juntamente com essa decisão, viesse uma explicação. E eu vou mostrar como essa, esse simples obrigação de justificação, ainda de explicação, não é suficiente para aquilo que nós desejamos, que seria criar confiança no usuário e permitir recurso em caso de uma decisão que seja contestada. Bom, outro problema, ainda, que foi abordado pelo doutor Paulo, que ele tinha falado lá das decisões de, acho que era soltura antecipada de presos nos Estados Unidos, que estava sendo feito, pelo menos parcialmente em alguns Estados, com um sistema automático e surgiu a dúvida, o questionamento de que aquilo ali poderia ter um viés. Poderia ser que o sistema, para os mesmos fatos, para o mesmo histórico, penalizasse mais gravemente ou dificudasse a liberação antecipada de presos negros em relação a presos brancos. Então, isso foi parcialmente documentado, ou seja, havia esse viés. Mas aí vem a dúvida, de onde veio esse viés? Qual a origem dele? Alguém acharia, por exemplo, que seria um preconceito do programador? Não. É muito difícil o programador conseguir inserir a preferência própria dele. Como eu mostrei na forma de treinamento do algoritmo, ele cria a regra. Ou seja, o que ele usa para criar a regra é fundamentalmente os dados. Ou seja, se a decisão final tem algum tipo de viés ou preconceito, que na verdade essa decisão foi influenciada pelos dados usados para o seu treinamento. Esse é o que eu acho que deve ser bem claro. Se você tem um sistema de inteligência artificial que está gerando resultados ruins, pode ser uma questão da técnica usada para treiná-lo que foi inadequada. E aí ele pode gerar resultados que são abaixo da qualidade que se poderia obter. Mas se você tem um viés sistemático em que ele sistematicamente discrimina um grupo, um tipo de pessoa, um tipo de dado, uma situação, muito provavelmente isso reflete uma falha nos dados que foram utilizados para treiná-lo. Então, o elemento básico para você tentar limitar esses vieses é primeiro analisar quais dados foram utilizados para treiná-lo. E aí vem a apresentação anterior que falava do acesso aos dados. Ainda que eu passe para você a explicação que resultou numa decisão que lhe foi desfavorável, se eu não tenho acesso aos dados que foram utilizados para treinar a IA, já fica bastante difícil eu questionar se essa IA é ou não é enviesada. mas eu vou mostrar que há outra solução mais fácil do que simplesmente repassar os dados que podem ser protegidos por alguma forma de sigilo. Bom, e aí o botinho apagado como exemplo nos Estados Unidos, por exemplo, tinha especificamente um sistema que foi um documentário que havia uma forma de discriminação para negros. Aí disseram, beleza, então você não tem o direito de usar a informação raça dentro desse sistema. Ainda isso não resolve. porque, por exemplo, na sociedade americana tem muitos bairros com forte segregação. Tem um bairro que é predominantemente negro e um outro bairro que é predominantemente branco. Se há um viés histórico nos dados originais, ainda que você esconda qual é o grupo étnico daquela pessoa, você vai conseguir inferi-lo indiretamente a partir do CEP. E o algoritmo é capaz de fazer isso sozinho. Se, por exemplo, historicamente você dava uma penalidade maior para negros do que para brancos, depois você passa um novo caso, o algoritmo foi treinado para isso, mas você escondeu para ele o fato de ser um negro ou um branco, ele vai pegar a informação de CEP, vai ver que esse CEP se parece com o CEP de um grupo, que pode ser o dos brancos, e vai dar uma penalidade mais leve com base na tendência histórica de como era. Ou seja, para você conseguir extrair a parte de viés de um modelo, você tem que ser extremamente cauteloso em relação a quais dados foram utilizados. Bom, agora possíveis soluções para esse problema. eu vou começar mostrando soluções que parecem intuitivamente boas e mostrar quais são as falhas delas. Aí uma delas, você diria, beleza, já que quando você usa um modelo complexo e não consegue entendê-lo, vamos usar só modelos simples. Aqui já dei a dica, que se você usa só modelos simples, sim, você consegue entender como é que eles funcionam. Mas se eles foram simples demais, a qualidade do resultado dele pode ser tão baixa que ele não seja aproveitável. Cedo ou tarde, você vai ser obrigado a usar algoritmos complexos. Você não pode simplesmente dizer, eu exijo que seja o algoritmo interpretável ou fácil. Uma situação que é bem clara isso é quando você tem um algoritmo que está numa relação adversarial com outros algoritmos. Por exemplo, mercado financeiro. Se o seu algoritmo mercado financeiro for 0,5% menos eficiente do que o meu, eu sempre vou estar ganhando dinheiro sobre você. Logo, você vai ser obrigado a usar o melhor possível, ainda que você não o entenda. só um exemplo. Bom, e em que em geral existe então esse trade-off. Em geral, modelos que são mais facilmente explicáveis, são mais simples e, portanto, em situações mais complexas, ele vai ter um desempenho mais baixo. Uma outra solução que é essa que meio que é pedida pelo LGDP é a ideia de me produz uma explicação. Mas então, já mencionei possíveis problemas dessa explicação. Há um outro que é bem fundamental, que a meu ver é bem parecido com o problema humano. Se você é um juiz, você analisou um caso e você formou a sua convicção em relação a esse caso. Depois, você vai ter uma segunda fase que é a da justificação da sua decisão. E eu lhe pergunto, a sua justificação vai ser sempre exatamente idêntica àquilo que levou à sua convicção? Ou você já vai antecipar possíveis recursos ao estado da jurisprudência e tentar criar uma decisão que seja mais sólida, que consiga melhor resistir ao seu questionamento. Vai acontecer a mesma coisa se você cobra de um IA uma explicação. Você vai ter, na verdade, duas IAs. Você vai ter a IA que vai tentar gerar a melhor decisão possível, o melhor resultado, a melhor previsão. E, paralelamente, a essa primeira IA, você vai ter uma segunda IA que vai ser treinada para gerar a melhor explicação possível. Dado as circunstâncias do caso e dada a decisão que foi tomada pela primeira, ela vai criar a explicação que melhor se encaixa ao caso e que vai gerar a menor resistência de qualquer que seja a outra parte. Então, você vai dizer que isso é uma questão de lealdade. Como é que você garante que as duas IAs estão acopladas? Você pode fazer isso. Você pode fazer com que a segunda IA recupere informação do estado interno da primeira. Então, em tese, elas não estão mais independentes. mas, ainda assim, quando você vai estar dizendo a qualidade da explicação, você vai dizer aquela que mais se adequa aos elementos reais que levaram à decisão ou aquela que vai gerar menor resistência em relação à pessoa que recebeu a explicação. E, finalmente, a ideia é que a explicação em si é insuficiente. Porque a explicação era só te dar um exemplo do seu caso concreto. Naquele exemplo lá da discriminação para as penas. se eu sou um apenado negro e eu recebi uma pena de 10 anos e ele me explica por que ele me deu essa pena de 10 anos. Eu posso, a partir apenas dessa explicação e do meu caso, dizer que há um viés, que há uma discriminação? Provavelmente não. Para poder fazer uma quantificação clara de se há ou não há um viés, eu precisaria poder olhar várias penas de várias pessoas, fazer variações de perfis em que eu botaria um caso grave para uma pessoa branca e um caso mais brando para uma pessoa negra e aí realmente ver se o sistema toma decisões diferentes. Ou seja, a minha tese é que apenas a explicação não é suficiente, precisamos de algo mais. Então, quais são as possíveis soluções para isso? Você tem técnicas específicas que são usadas por engenheiros de software na hora de testar sistemas construídos por seres humanos. Tem uma série de testes, alguns testes são bem intuitivos, que é, por exemplo, eu não vou me procurar, não vou procurar entender o funcionamento interno do algoritmo. Eu vou passar para ele uma série de casos em que eu já sei a resposta esperada. Por exemplo, eu sei que naquelas circunstâncias daquele caso específico, aquele ali deveria gerar uma absorvição. Se o sistema não faz a absorvição, o sistema está errado. Inversamente, eu tenho um outro que deveria gerar uma condenação. Eu jogo para o sistema, se ele absorveu, ele está errado. Ou seja, eu consigo testar um sistema, mesmo não o entendendo, fornecendo para ele exemplos para o qual eu já sei o resultado que eu quero. E aí, se ele foge disso, é um sinal de que ele está errado. Isso aqui seria um teste, um teste chamado caixa preta ou funcionais. Ou seja, não é necessário você entender um sistema para poder testá-lo. Depois tem outras formas de teste, que é a ideia de ad hoc ou aceito. Tem que ser um especialista do negócio que vão testando situações limítrofes. Até aqui era para ele fazer tal decisão. A partir desse nível de fronteira, era para ele reverter a decisão. Se os especialistas concordam que era para ser assim, eles podem criar essa situação, submeter para a IA e ver se a IA tem um comportamento adequado. Outra forma de fazê-lo é o que eu tinha falado lá no caso dos apenados brancos e negros, que você vai modificando as circunstâncias. Você pega, por exemplo, exatamente o mesmo caso e você artificialmente substitui. Era um réu branco, você transforma em réu negro e vê se isso muda a decisão. Não era para mudar. Se você muda apenas esse elemento e mantém todos os outros constantes, não era para ter uma mudança de decisão. E, finalmente, a ideia de teste de equivalência, em que você faz essa ideia de variações de um mesmo caso que lhe parecem ser funcionalmente equivalentes e era para gerar o mesmo resultado. É aqui somente para ter essa ideia de que você não precisa necessariamente entender a mecânica interna de funcionamento de um IA para ainda assim poder avaliá-la. Finalmente, a solução mais óbvia que realmente funciona é melhorar e fazer a revisão dos dados de treinamento. Se você está treinando a sua IA com uma série de decisões que eram enviazadas no passado, você vai reproduzir o viés nessa nova IA. Então, você tem que olhar essas decisões passadas e corrigi-las. retirá-las, por exemplo, do conjunto de treinamento que vai ser usado para desenvolver a IA. Ou seja, você identifica os casos mais claramente injustos, por exemplo, da sua jurisprudência e se remove isso da base de treinamento. A IA que vai ser treinada dessa forma não vai herdar o viés, os piores vieses do seu histórico. Isso. Certo. Outra forma de fazê-lo que seria meio que o ideal é você usa uma IA para tomar uma decisão que afeta pessoas, publique a IA, publique seus dados de treinamento e permita que todo mundo faça a análise completa. Mas vemos que isso aqui tem umas limitações, que é, por exemplo, os dados ou até o algoritmo podem estar limitados por alguma forma de sigilo, segredo comercial, industrial ou questão de privacidade. Por exemplo, o judiciário não dá um acesso muito amplo a todos os processos passados, porque nesses processos há informações pessoais e há tendências do judiciário que poderiam ser identificadas dessa forma. Como, por exemplo, no caso da Justiça do Trabalho, você pode criar uma lista negra de empregados que processam seus empregadores. Isso não é um resultado desejado. Aí tem um exemplo lá da França que o palestrante anterior já tinha mencionado. A solução que me parece ideal é essa daqui. É a solução do modelo oráculo. Já que você não pode dar o modelo para terceiros, mas a inferência com o seu modelo é muito barata, você poderia tornar o acesso a esse modelo universal. De tal forma que qualquer pessoa pudesse dizer beleza, eis o meu caso, mas objetivamente a situação que é a minha. E o oráculo faz uma previsão. Beleza, dado as suas circunstâncias, o que eu prevejo que vai ser o meu próprio resultado vai ser tal. Aí você vai e pega a sua situação fática real, e você faz algumas alterações nela. E aí você diz para ele, agora me julgue de novo com essas modificações. E ele te dá imediatamente um novo julgamento. E você pode fazer isso inúmeras vezes. E com isso você consegue testar a sensibilidade daquela IA para os parâmetros que levam a uma decisão. E com isso você consegue testar essa IA para ver se ela está tendo ou não um viés. Bom, e em geral há princípios gerais de governança que deveriam ser adoptados para a própria IA. Ou seja, um modelo gerado por uma IA ele tem que ter um processo definido, controle, monitoramento, transparência e coisas específicas da IA, que é o controle da qualidade dos dados assim como da qualidade do modelo. E finalmente, uma coisa importante é que um modelo de IA ele envelhece. se o fato social que leva àquele fenômeno cujos dados no passado foram utilizados para treinar a sua IA começa a ser modificado, a IA não necessariamente evolui. Aí você precisa então interrompê-la e treiná-la novamente para que ela continue tendo o tipo de comportamento que você deseja dela. E aí tem esse exemplo, mas... É, eu acho que vou pular esse exemplo. E, bom, agora eu ia falar rapidamente de exemplos de uso de IA agora no controle. Ou seja, não é mais a auditoria sobre a IA mas é a IA apoiando a auditoria. Aí tem vários exemplos. Um deles mostra o poder da IA quando combinado com o Big Data. Se eu te dissesse, por exemplo, avalie a folha de pagamento do Estado da União. A forma tradicional de fazê-lo é por amostra. Você pegaria alguns poucos órgãos e nesses poucos órgãos você pegaria algum curto trecho de tempo e você me diria me passe alguns desses contra-cheques que eu vou analisá-lo. O que agora a Cefip do TCU, a Secretaria de Fiscalização de Pessoas, está fazendo, está fazendo a auditoria contínua de todas as folhas de pagamento da União. Ou seja, todos os meses, todos os órgãos e empresas estatais mandam para o TCU a sua folha completa. Ou seja, é muito dado. É impossível fazer essa análise manualmente. Aí você utiliza um IA que codificou internamente uma série de irregularidades mais frequentes e ela mesma faz essa análise, reporta os incidentes de irregularidade, comunica isso para o gestor, abre um prazo para que o gestor verifique o fato e diga se ele fez um cancelamento ou se na verdade a IA estava errada, ele estava correto. E aí pega esse resultado da resposta do gestor e joga isso ainda para um auditor humano. E tem vários outros exemplos de uso de imagem de satélite para monitorar construções públicas ou a extração automática de elementos de risco em licitações públicas. E finalmente, como desenvolver competência em IA. Vocês viram que uma das formas mais fáceis de se empoderar em relação ao uso de IA é entender como ela funciona. Eu fiz aqui um abanhado extremamente rápido dessa intuição básica de como os dados influenciam a qualidade da IA, mas vocês podem querer aprofundar seu conhecimento. Isso é bastante fácil para quem é de TI, mas mesmo para quem não é de TI tem formas de chegar nisso. E a coisa positiva hoje é que você tem inúmeros cursos de altíssima qualidade disponíveis gratuitamente na internet. Ou seja, o que precisa mesmo é alguma base matemática, estatística, um pouco de programação que pode ser adquirido durante e você vai conseguir usar você mesmo um IA. E aí eu tenho algumas referências rápidas de coisas que nós fizemos em Brasília. Imagina, essa sala aí era no TCU num sábado pela manhã. Ou seja, tinha um pouco mais de 100 pessoas estudando o IA num sábado pela manhã. Todos voluntários interessados em absorver o conhecimento técnico para poder utilizar o poder da IA em seus próprios projetos. E aí tem diversas outras referências. Aqui, fico muito orgulhoso de poder dizer em São Paulo que o destaque aqui no Brasil, a bolinha ali, é de Brasília. Não que nós estejamos à frente de São Paulo em IA em geral, mas nesse curso específico havia mais brasilenses do que moradores de São Paulo. E aí temos os nossos objetivos que nós fazemos e eu deixo então uma citação final de um físico e astrobiólogo americano que é a inteligência biológica é apenas um fenômeno transitório, uma fase efêmera na evolução da inteligência no universo. Obrigado. Muito bom. Instigante, para dizer o mínimo, essa palestra do doutor Eric. A gente teria aqui várias reflexões a fazer, mas, devido já adiantado a hora, agradecer de novo a presença do doutor Eric. E passo a palavra já imediatamente ao doutor Luiz Carlos de Freitas que vai presidir o próximo painel. doutor Luiz Carlos, quer ficar aqui no centro? Mais fácil. Essa aí. Welcome to a Cisco meeting. You are entering the meeting now. Boa tarde a todos. Cumprimento aí todos os presentes na mesa, na pessoa, doutora Rita Llanolasco, que organizou esse curso, o seminário está sendo extremamente importante para todos os órgãos que acompanham e que podem, que são chamados a utilizar hoje com o processo eletrônico, a inteligência artificial, o trabalho com dados de grande volume, grandeza, e dando continuidade aos painéis da parte da manhã e a excelente apresentação por parte do doutor Eric, do Tribunal de Contas da União e já convido o doutor Eric para, incentivo, para trazer esse curso de inteligência artificial para São Paulo, porque ele vai ser fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos nos órgãos jurídicos, públicos e no Poder Judiciário também, diante dessa nova fronteira de atuar com processo eletrônico e com processos em grande volume.